O Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul é o que é encarregado de julgar o recurso da chamada Operação Lava Jato e, portanto, o recurso de apelação do Lula da sentença que o condenou pelo juiz Sérgio Moro. É importante para o Brasil que essa questão seja deslindada o quanto antes. É importante que a gente preste atenção na queixa da defesa do presidente Lula de que essa coisa foi muito rápida, mas eu acho que a gente não pode inverter as coisas. Acho que justiça boa é a rápida, ela falha quando demora. E isso eu digo porque tenho muita esperança de que o TRF possa absorver o ex-presidente Lula e ele possa, absorvido e do alto das pesquisas que generosamente a bondade do povo brasileiro lhe dá, ele compreenda a necessidade de desarmar essa bomba odienta em que a política brasileira está se transformando. O Brasil não aguenta mais esse clima de fla-flu, já estou aqui no Rio, essa confrontação odienta, mesquinha, que pretende reduzir uma divisão, reduzir o Brasil a uma divisão entre coxinhas e mortadelas. O Brasil é maravilhoso, é muito mais complexo, muito mais difícil do que essa miudice, que infelizmente tem introduzido no Brasil uma questão de ódio e de radicalismo político que só faz mal ao nosso país. Então eu espero que o tribunal seja severo, que faça cumprir a lei, que se o presidente Lula ou o ex-presidente Lula for inocente, o tribunal proclame essa inocência e se for culpado, demonstre a culpa para que a sociedade brasileira não remanesça nela nenhuma desconfiança de que o judiciário está envolvido em qualquer tipo de trama, com qualquer tipo de conspiração, para retirar da disputa um homem que já fez tanto bem ao Brasil, embora também tenha contradições políticas terríveis. E isso eu espero que aconteça oportunamente. Então, eu estou tranquilo, inclusive com antecipação do processo, porque eu passei a vida inteira dizendo que a justiça era morosa, que a justiça não funcionava. Se meu caso servir para a justiça funcionar, que seja assim, que ela funcione e que possa fazer justiça no Brasil. Eu só espero que os juízes que vão me julgar leiam o processo, leiam as peças de defesa e leiam as peças de acusação. Porque se tem uma pessoa nesse país que não precisava sequer de advogado de defesa, era eu. Obrigado.